Será que é possível ser consistente operando na Bolsa de Valores? Vem comigo que você vai descobrir. Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Felipe Dabu, sou trader e investidor da Bolsa de Valores há mais de 8 anos. E hoje a gente vai falar sobre consistência dentro do mercado. Que a Bolsa de Valores é uma excelente maneira de construir patrimônio investindo em empresas a longo prazo, acho que todo mundo já está careca de saber. E você que está me assistindo aí também já deve ter feito algum bom trade, alguma boa operação na Bolsa que rendeu muito dinheiro num curto espaço de tempo. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que é possível ser consistente dentro desse negócio? Será que é possível tirar uma renda recorrente fazendo trades? Será que eu conseguiria fazer meu capital crescer ao longo do tempo fazendo trades? Ou até então, será que eu poderia viver de operações na Bolsa de Valores? É sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje através desse vídeo. Mas antes da gente começar a conversar, eu peço que você não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bom, consistência. Acho que a maioria das pessoas entende a consistência da maneira equivocada. Muita gente pode ter a noção de que consistência no mercado significa ganhar dinheiro todas as semanas, todos os meses ou até todos os anos. Ou então, acertar quase todas as operações. E na verdade, isso está longe de ser consistência. Eu definiria consistência como a capacidade de sobreviver no mercado. Eu acho que pouca gente pode ter a noção disso. Mas 90% dos traders iniciantes não duram na Bolsa. Eles perdem boa parte do capital no primeiro ano de Bolsa, se durarem tudo isso. Então, antes de ficar pensando em ganhar dinheiro na maior parte das operações, ou fechar o mês, o ano positivo, foque em conseguir sobreviver nessa atividade que é ser um operador de mercado, que é ser um trader na Bolsa de Valores. Segundo ponto aqui. A maior parte das pessoas lembra de segurança e estabilidade quando pensa na palavra consistência. Mas essas mesmas pessoas esquecem que Bolsa de Valores é renda variável. E não existe essa ordem, essa noção de segurança e estabilidade que existe na renda fixa, por exemplo, dentro do mercado de ações. Então, esqueça esse negócio de ganhar dinheiro todos os meses, de ganhar dinheiro todas as semanas. Você tem que focar em crescer a sua curva de capital, em operar bem, sabendo que não vai ser um negócio constante. Tem ano que eu, Felipe, fechei ganhando 139% do meu capital na Bolsa. Foi o meu melhor ano. E tem ano que eu saí perdendo 18%. Mas a minha curva de capital só cresce quando a gente olha num período maior de tempo. E eu consigo, nos anos bons do mercado, ganhar o suficiente para me manter, digamos assim, nos anos ruins, se eu me organizar bem. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo. É sim possível ser consistente fazendo trades no mercado financeiro. Mas talvez essa consistência não esteja alinhada com a sua definição do que é ser consistente. Aí você pode estar perguntando o seguinte. Tá bom, Felipe, mas como é que eu posso ser consistente, então, no mercado? Eu vou te apresentar aqui cinco passos, que eu também vou chamar de cinco pilares, para ser consistente na Bolsa. São eles, saber fazer uma boa seleção de ativos, saber reconhecer o melhor timing de entrar e sair do mercado, saber gerenciar bem o seu risco, desenvolver um bom trading system. Calma que eu já vou explicar o que é isso. E, em quinto lugar, ter um controle emocional para botar tudo em prática. Se você fizer isso certinho, eu te garanto que você vai se tornar muito mais consistente na hora de operar na Bolsa de Valores. Então, vamos começar com o primeiro pilar, a escolha de ativos. Saber escolher boas ações para operar e montar uma lista de ativos, é essencial para você ter consistência na Bolsa. Eu só opero ativos em tendência de alta. Essa é a minha regra, tá? Existe a possibilidade de operar vendido e ganhar com a queda das ações, nas tendências de baixa, mas eu nem vou entrar nesse ponto aqui no vídeo. Olhando o gráfico de uma ação nos últimos seis meses e traçando duas médias móveis exponenciais de 9 e 21 períodos, se as médias móveis estão todas apontando para cima, se o preço está fazendo um zigue-zague ascendente e respeitando as médias móveis, então eu tenho uma ação interessante para estar buscando por operações. Agora, se as médias móveis estão apontadas para baixo e os preços estão fazendo um zigue-zague para baixo, ou então as médias móveis estão todas emboladas e o preço não consegue sair do lugar, eu não opero. Eu não insisto naquele papel. Eu simplesmente vou procurar outro papel para estar operando. Tem 200 empresas na Bolsa, por que eu tenho que operar aquele papel em específico? Eu não preciso operar os papéis em específico. Eu não preciso. Fazendo uma boa seleção de papéis, com aqueles que estão nas mais fortes tendências de alta, você vai estar dando o primeiro passo para ser mais consistente nas suas operações. Isso já te coloca numa posição melhor do que 90% dos traders que nem sequer se preocupam em selecionar os papéis certos para operar. Vamos falar agora de timing, o segundo pilar. Não adianta nada eu saber selecionar bons ativos, sendo que eu não sei qual é o melhor momento de apertar o gatilho, de iniciar a operação e entrar neles. Para você entender qual é o melhor momento de entrar nos papéis, você primeiro precisa entender como que funciona uma tendência de alta. Diferentemente do que muita gente pode pensar, um ativo não vai subir de 10 até 30 reais em linha reta. Isso não existe. Ele vai subir um pouquinho, digamos, de 10 para 15, e depois ele vai recuar novamente para 13, depois ele vai de 13 para 19, e vai recuar de novo para 16. E ele vai fazendo essas pernadas de alta e pernadas de baixa de forma consistente até alcançar os 30 reais. Numa tendência saudável de alta, as pernadas de alta sempre vão ser maiores em tamanho, tempo do que as pernadas de baixa. Mas são nas pernadas de baixa que surgem as melhores oportunidades de ingressar numa tendência, de entrar comprando uma ação que está em tendência de alta. E aí eu posso citar a importância de escolher bons ativos que respeitem as médias móveis. Porque escolhendo bons ativos, você vai começar a observar que esses ativos respeitam perfeitamente as médias móveis durante os processos de recuo. As pernas de baixa acabam quando ele encontra a média móvel de 9 ou a média móvel de 21 períodos. E é justamente quando o papel toca nessa região que você vai buscar por algum sinal de entrada, algum setup dos muitos setups que eu ensino aqui no canal para você poder definir um ponto de entrada, um stop e um alvo para a tua operação. O mais importante aqui, para a questão da consistência, é você entender que comprar nos recuos, comprar próximo das médias móveis, é importante para você ter o que a gente chama de melhor relação risco-retorno. E isso está altamente relacionado com a tua consistência no mercado financeiro. E aí que nós entramos no terceiro pilar, o gerenciamento de risco. Se você chegou até aqui, você está melhor do que 99% dos traders que não sabem fazer uma seleção boa de ativos, que não possuem um bom time na entrada nas suas operações. E quanto à relação risco-retorno, então eles não fazem nem ideia do que é isso e a maioria vai sair da bolsa, vai perder um monte de dinheiro antes de descobrir. Saber gerenciar o risco é a parte mais importante de todas para você melhorar no quesito consistência. Lembra de quando eu falei que existiam anos que eu tinha lucros enormes na bolsa, mas existiam anos que eu também tinha alguns prejuízos e que no final a curva de capital mesmo assim crescia? Isso é por conta do gerenciamento de risco. Gerenciar o risco é você entender que vão existir operações que você vai ganhar dinheiro e a ação que você está operando vai para o teu alvo e vão existir trades que você vai perder dinheiro e a ação que você está operando vai para o stop. Mas não tem problema, porque você vai criar regras para definir o tamanho do teu risco, o tamanho do teu alvo, o tamanho da tua posição e garantir que os teus acertos sejam grandes o suficientes e que os teus erros te custem pouco capital. São erros pequenininhos para você poder, com os teus acertos, pagar pelos teus erros e ainda assim ganhar dinheiro. Ainda assim continuar lucrativo com capital sobrante. Mas como fazer isso na prática? Eu tenho algumas regras de gerenciamento de risco muito simples para você. Primeira regra, os alvos das minhas operações são pelo menos duas vezes maiores do que o meu risco. Então se eu tenho um stop de 6% numa operação, eu vou estar buscando um alvo de no mínimo 12%. Se eu perceber que a tendência de alta de um ativo está muito forte, aí eu posso estar buscando por alvos cada vez maiores. Três vezes meu risco, quatro vezes meu risco. Geralmente daí eu conduzo as minhas operações vencedoras em ativos com tendências muito fortes de alta, utilizando algum indicador técnico, como as médias móveis, ou o stop móvel de voo a atividade, ou o stop ATR. Os dois indicadores são bem eficazes em te manter dentro da operação pela maior quantidade de tempo possível. E perceba como aqui as coisas começam a se encaixar. Lembra do pilar anterior, timing, que a gente comentou sobre comprar sempre perto das médias móveis? Se você parar para pensar, fazendo isso, você já vai estar garantindo que o teu stop vai ser curto e que o teu alvo vai ser longo. As médias móveis, geralmente, são a fronteira dos recuos de uma tendência de alta. Quando os preços que vinham recuando batem na média, eles param de cair e começam a subir. Comprando próximo da média, eu consigo ter um stop relativamente curto e esperar usufruir de alvos longos, pois espera-se que uma nova pernada de alta vá começar dentro da tendência de alta. Então, quando eu compro perto das médias, eu estou alinhando o cenário técnico com as minhas ferramentas de gestão de risco. E quando eu compro longe das médias, eu estou, na verdade, correndo riscos desnecessários. A minha segunda regra de gerenciamento de risco é nunca arriscar mais do que 2% a 2,5% do meu capital numa única operação. E é com base nessa regra, inclusive, que eu defino qual vai ser o tamanho das minhas posições. Eu vou te dar um exemplo fictício aqui. Vamos supor que alguém tenha R$50 mil para operar no mercado. Esse é o capital dessa pessoa. Vamos supor que exista uma operação cujo stop é de 8% num ativo que está recuando para as médias. E deixou ali um setup de compra. Se ela só pode arriscar 2% da carteira, R$1.000 nesse caso, nessa operação, divide-se R$1.000 por 8% e se descobre que o tamanho adequado para a sua posição é de R$12.500. Nesse caso, em que a operação possui um risco de 8%, lembre-se que o alvo é, no mínimo, o dobro, ou seja, 16%. Se a pessoa está arriscando 2% da carteira na operação, vai ser para buscar 4% de rentabilidade. E aí entra a relação risco-retorno outra vez. Olha que bacana o que acontece quando se trabalha com alvos longos e stops curtos. Veja essa simulação aqui de 10 operações, onde se arrisca 2% para se buscar ganhar 4%. Suponhamos que o sujeito tenha feito 6 operações que resultaram em stop e apenas 4 operações que resultaram em ganho. 40% de índice de acerto e no final o resultado é positivo. Por quê? Porque mais importante do que acertar trades é quantificar quanto que você vai ganhar quando você acerta e quanto que você vai perder quando você erra. Aí que está o segredo do operador consistente. Eu fiz a simulação com essa carteira de R$50.000 e veja que no final o resultado de R$1.800 não representa nada muito absurdo. Muita gente tem aquela ideia de que o trader vai ganhar muito dinheiro, muito rápido. Vai ganhar 20%, 30% ao mês e dobrar o capital em pouco tempo. E essas pessoas ficam buscando a grande operação, o próximo grande trade que sinceramente não existe. O capital do trader cresce quando ele tem essa expectativa matemática positiva. Ou seja, ganha muito quando acerta e perde pouco, corta as perdas quando erra. No meio de acerto e erro, a curva de capital vai crescendo devagarzinho. E agora a gente entra no quarto e quinto pilar que são desenvolver um trading system e saber ter controle emocional. Aqui é você saber juntar tudo que eu te passei nesse vídeo e desenvolver uma rotina metódica e extremamente repetitiva para executar os pilares 1, 2 e 3 sem fim. Então você vai analisar diversos papéis na bolsa, vai fazer tua seleção de ativos, vai escolher a escala gráfica que você quer operar esses ativos diários, semanal, etc. Vai esperar os ativos recuarem até as médias, vai encontrar o teu sinal de compra, definir, presta atenção, que essa é a parte mais importante, definir antes da operação teu ponto de entrada, teu stop, teu alvo e o tamanho da tua posição. Pouca gente faz isso. Define todos esses parâmetros antes de começar a operação. O cara entra na ação e sem saber o stop, o alvo e com o tamanho de posição aleatória. É fogo, pessoal. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, nesse vídeo, pouquíssimos traders fazem. A maioria vai na fé, digamos assim. Por isso que dura pouco tempo no mercado, poucos meses dentro da bolsa e só uma minoria ganha dinheiro com consistência. Criando essa rotina operacional e essa série de regrinhas bem definidas para selecionar os papéis, encontrar os melhores pontos de entrada, definir os stops e os alvos, definir o tamanho da posição, você vai ter criado o que se conhece por Trading System. Ou na tradução, Sistema Operacional de Trading. Aí basta saber executar esse sistema operacional repetitivamente por tempo indeterminado. E quem disse que é fácil fazer isso? E aqui entra o controle emocional que você deve ter. Diversas vezes você vai se encontrar questionando o seu sistema operacional que você criou. Seja por conta de notícias que saem na mídia e que atrapalham o seu julgamento, que deve ser totalmente técnico, ou seja por opiniões de terceiros, amigos, conhecidos ou alguém da internet. sendo às vezes até pela própria oscilação constante de preços do mercado. Eu, Felipe, já me peguei várias vezes e me pego até hoje questionando se não deveria finalizar aquela operação antes dela atingir o meu alvo ou antes dela atingir o meu stop. E está errado. Eu defini uma entrada, um stop e um alvo e eu aceitei correr aquele risco calculado dentro das regras do meu sistema antes de entrar na operação. Então eu tenho que respeitar isso. Essa é uma espécie de contrato que foi estipulado. A parte emocional é um dos aspectos mais desafiadores e que a gente só treina na tentativa e erro vivenciando o mercado todos os dias. Chegamos ao fim desse vídeo. Nele, eu trouxe um caminhão de dicas valiosíssimas para você se tornar, de fato, um trader mais consistente. Eu sou suspeito na hora de produzir um conteúdo sobre isso porque eu sou apaixonado pelo mercado e por essa parte de gerenciamento de risco, estando sempre buscando aprimorar o meu sistema operacional. Gravando esse vídeo até o final que eu me toquei a quantidade de riquíssimas informações que vocês têm aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal onde eu trago aprendizados para você operar e investir melhor, comenta aqui embaixo também. Um forte abraço. Fui!